Eu voei, não só de camisa, mas ao vivo com o meu instrutor Daniel. Estou muito feliz porque realizei meus sonhos. 60 anos é só uma vez. Então, graças a Deus por eu ter conseguido, ter tido coragem e determinação. E o Daniel foi tudo de bom assim comigo porque me incentivou muito e valeu a pena. Porque é maravilhoso, não percam. Não percam, está muito 10 a decolagem, vale a pena. Nós decolamos de parapente no Rio de Janeiro da Pedra Bonita de 520 metros de ocuro. Acreditem, acreditem. Está editado assim. Vamos! Bora o banheiro! Bora! Bora! Vamos! Vamos! Ai, que lindo! Olha lá que legal! Deus que é maravilhoso! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.